Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Comunicação, nós estamos aqui na Beira Rio, na Avenida Beira Rio, onde está tendo diversas reclamações com relação a essa ciclovia que você está vendo aí. Essa ciclovia, ela corta toda a Avenida Beira Rio e foi feita para justamente ajudar os ciclistas que vêm trabalhar aqui em Foz do Iguaçu, que moram no Paraguai, que vêm trabalhar aqui em Foz do Iguaçu e também aqueles que moram aqui em Foz do Iguaçu e precisam cortar essa avenida aqui. Ocorre que algumas pessoas estão reclamando que esses tachões aqui, olha, que acabam separando a ciclovia da pista de rolamento, eles seriam muito grandes. Olha aí, esses tachões, está vendo? Tem várias marcas de pneus aqui já. E aí algumas pessoas acabaram se acidentando, alguns acidentes aconteceram e acabaram ligando na Rádio Cultura pedindo reclamação, fazendo a reclamação. O Foz Trans já disse que não vai trocar esses tachões porque eles estão dentro da regulamentação, não estão errados. E olha, para você ter uma ideia aqui, olha, tem esse tachão aqui, que você está vendo aí, nós estamos apontando aqui o tachão. Aqui já foi arrancado um outro tachão, certo? Olha aqui. E olha onde ele veio parar aqui, olha. Isso aqui já é prova de acidente. Olha aqui, ele está quebrado, veio parar no meio fio. Entendeu? Então muita gente acaba se perdendo aqui e acaba batendo o carro, estourando pneus, motociclista também estourando pneus de moto. Enfim, essa é a reclamação que a gente traz aqui na Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Comunicação.